Olá meninas, já estou aqui para gravar uma tag que foi criada pela Luana Viana em comemoração a um ano do seu canal, que se chama By Luana Viana eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações se vocês quiserem conhecer e a tag se chama Não Troco então eu vou ter que escolher vários produtos que eu não troco e dizer o porquê para conferir essa tag, continue assistindo ao vídeo vamos lá, uma base que você não troca eu não troco essa base da MAC, que é a Studio Fix Fluid a minha cor é a NC35, eu sou apaixonada por essa base ela tem o tom certinho da minha pele e eu cheguei na loja só com o nome da base na loja da MAC e falei eu quero essa base e a menina foi lá, pegou certinho a cor botou assim em mim, casou perfeitamente então essa base aqui foi amor à primeira vista, já está acabando eu estou doida para comprar um corretivo que você não troca o corretivo que eu não troco também é esse aqui da MAC é o Studio Finish minha cor é a NW25 também é um que casou super bem com a minha pele cobre muito bem e para vocês verem, como eu não troco eu já tenho outro novinho aqui esse aqui ainda nem acabou agora que está aparecendo o fundinho dele agora que começou a aparecer o fundinho, mas eu já tenho outro aqui guardadinho só esperando acabar para usar um batom que você não troca vai parecer marmelada, mas também é um batom da MAC esse aqui é o Bombshell, já é o meu segundo eu adoro ele porque ele tem uma cor bem suave ele é um rosinha meio cor de boca, meio por coral é lindo, fica lindo aplicado e eu sou apaixonada sem contar que os produtos da MAC não tem nem o que dizer são excelentes uma palheta que você não troca acho que palheta é quase uma unanimidade entre a maioria das meninas e a minha é essa aqui, é a Naked 2 eu sou apaixonada por essa palheta toda vez que eu viajo para onde eu for eu levo, porque ela tem cores super usáveis dá para fazer vários looks ela é bem neutra dá para fazer tanto um olho bem marcado porque tem o preto quanto o olho mais neutro eu sou apaixonada por essa palheta então essa aqui eu não troco um perfume que você não troca na verdade eu não tenho um perfume que eu não troca eu tenho dois porque eu estou sempre usando os dois que é o Chanel número 5 pode ver que já está no finalzinho esse aqui não sei se é meu terceiro vidro então ele está acabando e quando ele acabar eu uso até acabar eu não sou de abrir vários vidros de perfume de uma vez não eu abro um por vez então eu uso esse aqui até acabar quando ele acabar aí eu troco eu vou para esse aqui que é o J'adore da Dior está fechadinho esse esse aqui é o de 100ml então toda vez que eu viajo eu sempre compro um ou os dois dependendo de quanto eu tenho em casa então esse aqui está só esperando aquele Chanel acabar para eu abrir e quando esse acabar eu já tenho outro Chanel aqui fechadinho para substituir eu sempre vou intercalando entre o Chanel e o J'adore são esses dois os únicos perfumes que eu uso um primer facial que você não troca na verdade eu não sou muito fã de um primer não acho que até teria que usar mais mas na hora eu acabo esquecendo quando eu ver eu já tasquei a base e aí o primer acaba ficando eu comprei esse aqui do Boticário que é o da Make B e eu gostei muito dele apesar de não usar muito porque a gente percebe a diferença você passou e na hora você vê que os poros se fecham e sem contar o cheiro que é excelente então eu tenho pouquíssimos primers eu tenho uns dois ou três no máximo e entre esses três o meu preferido é esse e esse aqui eu não troco um blush que você não troca eu sou apaixonada por esse blush aqui da Nars que é o Orgasme ele tem uma cor linda ele pode ser usado tanto no verão quanto no inverno porque a cor dele é bem suave é um meio coral com partículas de brilho fica lindo esse blush eu adoro ele e esse também eu não troco um demaquilante que você não troca na verdade quem me conhece quem me acompanha sabe que eu não uso demaquilante eu até tenho esse aqui é o único que eu tenho da Nivea mas já tá no finalzinho quem usa mais é a Júlia porque eu quase não uso eu uso como demaquilante esse aqui é o shampoo Johnson também já tá no finalzinho e esse vidro aqui é o de 750ml eu uso tanto pra retirar a maquiagem quanto pra lavar os meus pincéis então esse aqui é o meu demaquilante e esse eu não troco por nada nesse mundo um produto de cabelo que você não troca o que eu estou usando no momento e que eu estou gostando muito é esse spray defrizante da Aquaflora na verdade ele é um termo ativado é um protetor térmico e pra gente que usa muito secador muita chapinha modelador então não pode deixar de usar esse produto não tô dizendo esse produto dessa marca mas um protetor térmico pra proteger os fios do calor excessivo da chapinha do secador e esse aqui da Aquaflora que eu estou usando eu estou gostando muito eu também não troco e por último um produto de corpo que você não troca um produto de corpo que eu estou usando muito é esse aqui que é da Johnson é uma soft lotion que é uma loção corporal pra pele normal esse aqui é de lavanda e camomila esse aqui já é o meu segundo eu tinha comprado um pequenininho só pra fazer o teste e gostei tanto comprei esse maior de 400ml já tá até no finalzinho ó o cheiro dele também é uma delícia ele é super seco você passa não fica sentindo assim a sua pele engordurada ele seca rapidinho e eu geralmente uso à noite né depois do banho eu passo no corpo todo pra dormir cheirosa então esse produto aqui eu não troco então meninas o que acharam da tag espero muito que vocês tenham gostado essa tag foi criada pela Luana Viana mas sintam-se todas estagueadas a responderem se vocês quiserem sintam-se à vontade Luana parabéns por um ano de canal espero que ele continue crescendo cada dia mais espero muito que você tenha gostado da minha tag das minhas respostas e se você que tá aí me assistindo se você gostou clica em gostei pra mim se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades me acompanhe lá no blog lá tem sempre novidades beijos e até o próximo